Oi, tudo bem, gente? Aqui no meu apartamento é proibido quebrar paredes externas pra colocar ar-condicionado, por isso que eu estou aqui do lado deste aparelho, que eu já vou explicar pra vocês. E eu acredito que muita gente aí deve ter o mesmo problema de não poder quebrar paredes, ou mora de aluguel e não pode quebrar parede pra colocar um ar-condicionado daquele modelo Split, ou então tem uma casa, mas já tá todinha reformada, não quer fazer mais sujeira, mais quebra-quebra. Então a Consul me convidou pra conhecer o novo lançamento deles, que é o ar-condicionado portátil Consul, e eu fiquei muito feliz porque era exatamente o que eu precisava aqui pro meu apartamento, já que eu não posso quebrar as paredes. Esse modelo de ar-condicionado pode ser instalado em qualquer lugar que tiver janela, então qualquer cômodo que você tenha na sua casa, que tenha uma janela, pronto, já serve. Ou seja, ele é perfeito pra quem quer mobilidade e quem quer deixar a casa mais fresquinha nos dias mais quentes, e a gente sabe que morando num país tropical, a gente sempre tem dias quentes, é raridade ter um inverno, né, assim, um inverno rigoroso. E a instalação dele, gente, é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês como que eu instalei, mas leva no máximo 12 minutos, assim, chutando alto, é bem fácil mesmo, eu consegui instalar sozinha, então qualquer pessoa consegue. Primeiro rosqueio o conector no tubo no sentido anti-horário. Depois é só encaixar o conector no produto. Pra proteger o tubo das chuvas, é só encaixar o protetor contra a chuva na parte externa da régua. Depois você vai pegar aquele conector que a gente montou e encaixar na régua, e essa régua, ela é ajustável, ou seja, você consegue encaixar em vários tamanhos de janela. E então é só você instalar a régua na janela com o protetor contra a chuva já encaixado nela. Eu achei que ele seria um aparelho bem pesado pra carregar de um cômodo pro outro, mas não, ele tá bem mais leve que a versão anterior dele, e fora que ele tem as rodinhas, né, e ele gira em 360 graus. Então é muito fácil de você locomover pela casa, eu vivo trazendo ele de cômodo pra cômodo, assim, ou no quarto, ou no escritório, ou na sala. Ele tem a alça nas laterais, que facilita também o transporte, e ele tem um reservatório de água inteligente, que não precisa ficar esvaziando. Achei isso sensacional. E outra comodidade que ele tem é possuir controle remoto, gente. Isso aqui é vida, né, fala sério. Você controla tudo por aqui, diminui, aumenta a temperatura, e fora as outras funções que ele tem, que são várias, e são muito interessantes. Então eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, e aí eu mostro detalhadamente cada função, assim esse vídeo não fica tão longo também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, e clica em gostei se vocês curtiram esse vídeo. Um super beijo, e até mais!